Olá pessoal, estamos aqui hoje com esta linda cédula de mil pesos chilenos do ano de 2012. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda cédula chilena aqui no canal NERI Coleções Oficial. Está aí pessoal, as escritas, mil pesos, Banco Central de Chile. Temos aqui uns detalhes aqui na cédula, as assinaturas. Nós temos aqui pessoal, nessa parte aqui, sendo representada pela Eifinde, uma imagem ilustrativa de Ignacio Correia Pinto, que teve entre nós aqui nos anos de 1848 até 1882. Temos esse detalhe aqui pessoal, como se fosse um cedo de segurança da cédula. Muita gente comenta que são cédulas de plástico, mas não é pessoal, são cédulas de um material chamado polímero. Temos aqui, vocês podem ver essa marcação aqui, é uma cédula já circulada, então por ter dobrado a cédula, ela fica com essas marcas aqui. Aqui no Brasil teve a cédula de 10 reais lançada nos anos 2000, comemorando os 500 anos do descobrimento do país. Uma cédula de polímero, ela circulou muito pouco no país e do seu alto desgaste. Quanto mais ela circulava, os desenhos da cédula iam desaparecendo. Então o problema das cédulas de polímero são esses. Viramos a cédula aqui pessoal, nessa outra parte. Temos aqui as escritas, Banco Central do Chile, 2012, mil pesos. Aqui outra escrita, Banco Central do Chile. Temos aqui pessoal, uma imagem ilustrativa do Parque Nacional Torre del Paine no Chile. As escritas, Banco Central do Chile. Temos aqui no selo de segurança da cédula, a imagem ilustrativa de Ignacio Correia Pinto, nessa parte aqui. A numeração da cédula, com a numeração de série, mil pesos. É que nem eu comentei para vocês pessoal, é uma cédula original do país do Chile. A sua denominação de valor de mil pesos chilenos, a cédula do ano de 2012. Fez parte do período monetário da época no Chile, teve uma circulação normal. A sua composição é feita de polímero, um material muito parecido com plástico. Mas não é plástico pessoal, é um material especial para a cédula. Ela foi distribuída pelo Banco Central do Chile e tem as suas medidas de 122 milímetros na horizontal, por 71 milímetros na vertical e tem seu formato retangular horizontal. É isso aí pessoal, hoje eu apresentei para vocês, aqui no canal Neri Coleções Oficial, essa linda cédula de mil pesos chilenos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificações, para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.